Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos aqui na casa da dona Railda, isso mesmo, dona Railda, ela que é telespectadora e também ouvinte da Rádio Amplitude FM. Provavelmente vocês estão ouvindo os cachorrinhos latindo aí, vocês vão ouvir durante a nossa gravação, mas são os cachorrinhos que ela tem aqui, né dona Railda? Boa tarde pra senhora, tudo bem? Boa tarde, é, os cachorros, já pedi pra doar, mas ninguém quer eles. Esses cachorrinhos são os guardas da casa, né? É verdade. Ah, e eles quetaram agora. Quetaram, eu acho que eu tô bem azói pra escutar os olhos do rádio também, porque eles é assim, você é vergonha? É, e não, e? É o Lupe e o pequeno. Como é que é o nome? Lupe. Lupe? Pretinho. E o pequeno é o branco. Tá, a senhora falou que a senhora tá doando, a senhora quer doar? Eu tava doando o preto, o pretinho, ele é pequeno, porque ele não gosta de gato. Ah, entendi. Não gosta de gato, pra ele é um. É um inimigo. Pior, é um inimigo. Aí eu falei, quer doar, mas só que as caras falam assim, se for doar um, tem que doar os dois, porque não fica um. É, verdade. Dona Railda, mas viemos aqui por um motivo bem especial, né? Pessoal, quem tá nos assistindo agora nesse momento, já tá vendo aí mais ou menos que tem bastante planta aqui. Isso daqui é só um pouquinho, porque a gente vai conhecer um pouquinho de cada planta. Porque a senhora tem comentado numa matéria, que inclusive ela tá disponível no canal do YouTube, tá disponível lá no Facebook, e que a senhora disse, olha, tem que vir aqui em casa uma hora, porque aqui sim, eu tenho planta de tudo quanto é tipo. Tô vendo aqui que a senhora tem várias qualidades. Essas aqui, por exemplo, é uma... Essas aqui é rosa, essa daqui é vermelha e essa daqui é vermelha. Vermelha. Igual essa daqui, ó. Ah, igual essa? Olha que bacana. Então, são quantas qualidades que a senhora tem hoje? Tem uma, duas, três. Essa daqui é quase preta, essa daqui, ó. Ela tem quase preta. Ah, já é outra qualidade. Aí tem uma, duas, três, quatro, cinco. São seis qualidades. Umas seis qualidades de... É... Isso aqui é o Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, eu lembro? Eu lembro. Ele fazia xixi na planta, né? Sim, sim, sim. Quem conhece? Quem já assistiu essa novela? É... Aquela babosa, né? Babosa. Aquela babosa. Aliás, falando em babosa, ó. Essa daqui, ela serve pra remédio... Aham, essa daqui diz que é legítima, eles falam, né? É legítima. Esse aqui é meu... Esse aqui, ele muda de cor. Ele é roxo e ele muda de cabeça a cor também. Eu tenho duas cores. É um só, né? E qual que é o nome dessa planta? Essa daí, eu chamo ele roxinho, porque eu não sei a... Tá, a senhora disse que muda de cor. É, essa aqui é dessa aqui mesmo. Essa aí, essa muda aqui, ó. Ah, essa daqui é a muda dessa planta? É, dessa aqui mesmo. Gente, olha que interessante. É, e aí ela fica dessa cor e ela fica pintada de branco. Nossa, essa é alguma espécie de sambambaia, dona Rayuga? Parece muito com uma espécie de sambambaia, porque... Agora, aquela dali é portuguesa, né? Aquela lá? Como é que é o nome? É a renda portuguesa, né? Renda portuguesa. Aquela da Lefoyage. Aquela do cantinho lá. Olha, é muito bonita também, aquela lá. Se eu passar ali o bado, você vai ver, ela abre assim, ó, mais bonita. Aí eu fiz uma igreja ali, o sagrado, fiz um cantinho no bado, ter um fiado só, já virou uma tocha, já tá no arca lá, bonito mesmo. Bom, a gente já começou aqui mostrando um pouquinho, né? Essa paixão por planta, a senhora já tem desde quando? Acho que desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. A mãe, você viu, você já foi na casa da mãe, você não lembra? A casa da mãe é assim também. Até hoje a mãe ainda tem folha. Ela foi embora pra lá e levou essa folha. Ah, sim. Aquela é a venta. Tá, vamos, a gente vai pra cá agora, pra nós mostrarmos. A senhora vai falando da qualidade de cada um. Essa daqui. Essa daqui não. Essa daqui eu tenho. Ela não tem nome. Não sei. Vamos colocar o nome dela de roxa, dona Ana. Ela é um boiado. Bom, provavelmente alguém vai assistir. Pessoal, ó, se você souber o nome, manda pra nós. Aí eu falo pra senhora, tá? Essa aqui é a coroa de Cristo, aquela ongita, aquela tocha, não sabe? Tá na Coreia. Qual? Essa? Essa aqui, ela é a coroa de Cristo. Ela só abre a flor na Coreia. Ah, é? Ela abre uma tocha assim, ó, a coroa de Cristo. Me fez lembrar, me fez lembrar aquela qualidade de... É uma orquídea, né? Que ela dá flor uma vez por ano. Me fez lembrar da orquídea. E essa planta é exatamente assim. Ela só dá só uma vez. Uma vez por ano. Interessante. Essa daqui, eles falam que é alquídea também. Ela dá a folha aqui no... Ela dá a folha lá. Na ponta da folha. Ah, sim. Mas esse era um açude, né? Aí morreu a flor e nasceu essa sambula. Viu? Bacana. Aqui, a sambambaia. Que qualidade que é essa, senhora sabe? Eles falam que é rabo de peixe, né? Rabo de peixe. Eu não sei. É bem interessante, né? Por causa desses detalhes, né? Porque ela é bem comprida aí, ó. Você vê? Ela é comprida agora. Isso aqui, ó. Talvez seja por isso esse o nome, né? Que deram pra ela, né? É, é comprida, né? Aqui já tem outra, que é um pouco maior, né? Essa daí já é outra também, que eu não sei o nome também. Daí veio de lá, de Campo Grande. Quer dizer, a senhora tem algumas plantas aí que a senhora não... É tanta planta que às vezes a gente acaba se perdendo, né? Eu tô vendo aqui também, dona... Você que saca a meu cuca, né? É o quê? Meu cuca. Todo mundo conhece ela, né? Meu cuca. Meu cuca? Aham, meu cuca. Essa aqui é bonita plantar nela numa fase apanhada ligada, mas fica bonita, viu? Ó, se você puder aproximar aqui, ela parece ser plástico, né? Não, você quer ver um gásinho dela, você quer enterrar e plantar até a folha. Você quer ver uma folha. Pega. Pega uma folha dessa assim, ó. E você enterrar até aqui, assim, ó. Ela cria uma batatinha aqui e se forma um mútuo. Que interessante. E outra coisa, ela parece um plástico, ó. É, parece um plástico. Deixa eu ver, bonita, põe a nono a cinza colocada dentro de casa. Ela fica bem pertinha, né? A minha, eu tenho uma lá no mundo lá. Repete o nome de novo, dona Railda. Meu cuca. Meu cuca. Meu cuca. Tô olhando aqui uma arvorezinha aqui atrás. Deixa eu passar aqui. Isso aí é orvalho. Orvalho, exatamente. Ela é azedinha, azedinha. Isso daqui, o suco disso daqui é uma delícia, né? Ele, é orvalho. Ela carrega... E já dá direto. Direto. Aí, eu tô vendo que tem uma lá em cima. Eu já comi muito isso daqui. Assim, azeda. Exatamente. Ela é bem azeda. É bem azeda. Esse daqui que é o feijãozinho. É o feijão. Agora ele mesmo, cateu uma base de feijão. Daquele feijão de corda. Esse daqui é o de corda, né? É aquele que é o catador que o povo faz. Catador. Aham. E aí, eu tive... Esse daí é o... Aquele jurema que ele sabe que a gente come a base. Depois é afogada a base. Ah, entendi. Legal. E tem umas bagens bonitas aí. Eu só queria arrancar ele. Eu falei, não, eu já comi uma cozinhada desse feijão aqui. Já catei os meus, catei um punhado de ontem, eu catei. Hoje eu catei mais um pouco. Vou juntando, né? Quando ele dá um melito, eu pego e cozinho. E é uma delícia, né? Eu faço farofa, eu faço... Ali tem mais feijão do dedo. Olha o quiabo também, ó. A senhora tem tapezinho de quiabo aí, ó. Olha lá. Olha aquela flor do quiabo lá. Que coisa linda. Olha lá. Esse quiabo já tá meio duro, eu já acho. Como é que é? Já tá duro, né? Já tá até duro. E essa rosa aqui, dona Railda? Essa rosa aqui... É da rosa. Rosa da rosa? Nossa rosa lá. Rosa da rosa. É, rosa da rosa. Ela que me deu a muda, aí eu planteli, morreu. Aí tem um galho em planteli, o Dali morreu. Aí foi a Valente, porque eu tenho esse aqui, tem outro lá não. Gente, é muita planta. Então quem é apaixonado por planta? Tem que ter limão caído lá. As cachupas direto, limão. Que qualidade de limão que é esse? Aqueles limão, galego. Galego. Os caras tem um limão galego caído lá, ó. Esse é bom, hein? Isso é bom pra colocar na... Temperar verdura, tudo mais, né? Porque eu tomo o suco desse pra mim, o suco faz mal, o suco de limão. E esse daqui eu tomo e não faz mal. Não faz mal? Não faz. Olha o cajãozinho, aquele cajá. O cajá que eles fazem. Qual que é? O cajá, esse aqui. E a flor dele aí. Interessante. Olha aqui. A flor do cajá. É. Do cajá. Interessante. As suas cartas ali, ó. Olha lá, tem uma limão amadora lá. É, tô vendo ali. Ô, dona Raida, eu tô lendo essa arvorezinha aqui. Me fez lembrar época de Natal. Tem algumas pessoas que tem em casa elas assim, mais pequenininhas. E costumam decorar, né? Tem um rapaz aí do, um rapaz aí que diz ele que ele é da igreja, ele é da igreja, não, porque aquele é da Umbanda. Umbanda, Umbanda, Umbanda. Eu tenho que buscar, quando eu puder pegar um tanto do dia, isso aqui é uma rosa do deserto, já? Uma rosa do deserto, essa daí é essa, essa daí é do deserto de verdade, porque essa daí é o tamanho que ela é. Ah, mas é porque ela, pelo tempo já? Ela é daquelas ruas mesmo, eu comprei, eu comprei, é, da dona, da dona, coisa que ela, não quer chamar ela? Eu comprei, muda assim. E ela é, a flor dela, que cor mais ou menos? Foi rosa. Flor rosa. É igual aquela lá. Ó, falando aqui do, do... Essa daqui é vermelha, tá? Falando aqui dos limões, aqui, ó. E do quintal aqui da dona Railda, ó. Dona Railda, o seu Oscar. O seu Oscar que tava tirando o limão ali. Eu conheço essa planta, só não sei exatamente o nome dela, qual é? Bananeirinha. Bananeirinha. É a bananinha do Brejo? Não, é a bananeirinha mesmo, ela tem várias cores. E é legal a gente mostrar essas plantinhas de perto, porque a gente sabe o quanto que tem pessoas que tá assistindo nesse momento que amam plantas. Só que pimenta, dona Railda. Você veio da Rondônia, eu tô... Pimenta, veio da Rondônia, eu sou apaixonado por pimenta. Eu tô zelando pra ver se eu tiro a semente dela. Aqui. Essa daqui também veio da Rondônia, só que essa flor aqui, eu não sei se ela é amarela ou se é branca. Porque o truxo muda da amarela e dá branca. Cheguei, eu plantei, pegou essas duas aí só ali. Assim, a senhora vai trazendo as budinhas, vai plantando. Ela tá na Rondônia, lá na casa do meu cunhado. Bacana, legal. Eu mando as caras. Eu ia falar que é pé de amora, mas não é, né? Essa aqui é aquela flor que eles vão enfeitar, é a coisa que você chama ela? Essa, eu não sei. Depois o pessoal comenta aí. É, ela tem que o povo enfeita, come ela, né? Come? Aham, e enfeita bolo, enfeita salada. Interessante. A gente pega o chá. Hã? Hibisco. Hibisco? Hibisco. É, pois essa dali é dessa daí, ó. Mas só que a dali é da amarela. Hibisco. Essa daqui é da amarela. Ah, essa é a caninha do brejo. Olha o louva-a-deus aqui, ó. Olha lá. Caninha do brejo. Será que dá pra... Olha lá. E essa daqui? Olha aí, um louva-a-deus. A gente gravando aqui, ó. Pegou ele, né? Caninha do brejo. A senhora tava falando dessa planta aqui, né? Aham, a sambambaia, né? A sambambaia. É, só que essa raiz aqui, você faz o chá, a minha sobrinha toma pra diabetes. Pra diabetes. Quer dizer, tem umas plantas medicinares também, né? Nós gravamos na casa de um ouvinte também, que é ouvinte-espectador também. E eu tava comentando com ele sobre o pé de jabuticaba, né? Que eles falam que quanto mais água, mais ele produz, né? É. Quer dizer, se tiver água no pé dele, ele produz o ano inteiro, né? Direto, direto, direto. Ó, mais rosas do deserto. Nossa, rosas do deserto, a senhora tem... Muitas e muitas. Ninguém quer mais, né? Olha. Olha aqui. Quer ver? Essa é a bucha? É quiabo. Quiabo? É, quiabo. É quiabo de metro que eles falam. Ah, esse é o tal do quiabo de metro. É... Caco, né? Caco? É caco. Olha aqui. Tome. Fez fim. Esse fura. Esse fura. Esse fura. Isso aqui, você conhece a mangarida? Uma batatinha assim, igual união, só que é amarelinha, igual safrão. Ah, entendi. A vó conhece, a vó da vó Santini. Interessante. Isso aqui é seringuela? Nós deu o cajado aqui mesmo lá. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, eu tô entendendo que a beleza... Eu quero ver, mas a gente carregou mais, porque esse aqui tá de água. Mas come, de comer. Homem, vixi, você é gostoso, viu? Eu tô madurinho, mas precisa ver. Eu fui rir de uma colega minha aí, que ela confundiu o... a abobrinha. Eu vou te falar, viu? Eu sei que o pessoal, quem tá assistindo aí, vai rir depois, mas tá bom. Quem nunca trocou o nome das plantas ou das frutas, né? Aí. Muito legal também. Olha o tamanho que fica, velho. Aqui. Não, tem um enorme ali, que eu tinha visto ali. Aqui. Bem grande, ó. Ele cresce mais do que isso ou só desse tamanho? É desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho desse aqui, ó. Interessante. Aí é gostoso o suco, é gostoso. Eu gosto de comer a fé com tudo. Meu filho, só tá quente, meu amor. Ô, dona Railda, eu tô olhando aqui um pé aqui, ó. Olha que coisa mais linda. É, essa daí é a mesma daquela lá, só que essa daí é da trombada, né? Ah. É, é. Olha que interessante. Tem ela na cor amarela também. Aham, amarela. Tá, mas sabe que a gente não tem flor, não. Dona Railda, você é muita planta. Essa daí dá uma da noite. Você sabe, pra eu poder ver a flor dela, eu tive que ficar até a noite inteira. Pra eu viver, ela abre a noite, eu sei que quando ele me encerra, tá murcha já. Nossa, que coisa. Eu tô olhando aqui. Depois eu vou pôr a sal nessa. Aqui, mais planta por aqui, dona Railda. Ai, que bonita essa aqui, gente. Mais rosas. Ah, qual que a senhora quer? Qual? Ó, essa daí. Ó, pra mim, a cor que vai ser. Essa, ela é uma planta, no caso? É uma planta. Essa daí, acho que é uma planta bem azul. Ah, só pra enfeite mesmo, no caso? É, só pra enfeite mesmo. Ah, tá. Eu tô perguntando porque, assim, eu vi que só tem muita planta medicinal também, né? Tipo, pra remédio. Eu tinha hortelã, eu tinha poesia, mas acabou tudo. Agora, se eu digo, eu viajei, o hortelã quase já acabou. Mas daí eu... E quando a senhora vai viajar? Quem que cuida das plantas da senhora? Eu fui agora, essa última vez, agora de Natal, que eu fui mais a Oscar e a Ana pra casa da mãe, quem cuidou foi a Creuza aqui. Ah, a vizinha aqui dessa... Aham, é, ela e o filho dela, eu não fiz, não, o sobrinho dela sorteira. Então, com certeza, eles vão assistir. Ô, Nena, se você estiver assistindo eu, filho, é um beijão pra você, viu, linda? Aí. Meu marido, a nossa irmã. É, mais planta. Gente, a casa dela é assim, ó. É, que é uma dama da noite, aí, que é uma dama da noite. É muita, mas muita planta. Eu queria que vocês tivessem, eu não digo, se ela tivesse com flor, talvez se eu já tivesse três flores, só que eu fiquei de motuca pra me ver, que elas abriam. E ela não deu, né? Na tarde da noite, era dez horas, eu ia e não tava fechada ainda. Que gostoso. Mas eu vou, eu tenho a flor. Ô, Dona Railda, a gente tava comentando agora há pouco, na hora que a gente chegou, e até pro pessoal que tá em casa também. É, a planta, eu costumo dizer que uma casa sem, sem planta é uma casa sem vida, né? Uma casa sem planta é uma casa sem vida, né? Não tem aquele, e outra, sem contar que desde lá da frente até aqui. Eu assisti um médico falando, sei lá, porque ele falou que as plantas, se você tiver muita planta assim, ele falou, é coisa verde no quintal, planta árvore, você viu uma doença assim, ele falou assim, um raio, uma doença assim no tempo, tá vindo aqui no tempo, essa doença tá vindo, igual ele fala, se você for pegar na minha perna, aquela planta, então não vem na gente, né? Ficou assim, ah, agora não vou acabar com a minha planta, agora, agora, a gente tinha um pé de pinha alto. É como se fosse um escudo. Nós cortamos essa semana, o pé daquela pinha amarela, sabe? Ah, sim. Nós cortamos essa semana, alto demais. Gente, essa foi a nossa visita aqui na casa da Dona Railda, seu Oscar, depois nós vamos tirar uma foto de todo mundo junto ali, né? E que Deus abençoe a senhora, grande, bem. Posso dar um abraço à senhora? Pode, abençoe. Então, vamos lá. Apesar que nós estamos todos suados aqui, ó, mas brigadão. O cabelo espetecado, né, senão, né, ó, gente? Que Deus abençoe a senhora, assim. Amém, Deus abençoe a você também.